Bem-vindo ao vídeo do Ellipse Flex Control. Neste vídeo, nós vamos conhecer sobre o Ellipse Flex Control, como realizar as configurações dentro dele, fazer o cadastramento das informações de analógicas, digitais, parâmetros, equipamentos, P&D e totalizadores, conhecer os faceplates disponíveis pela ferramenta, os seus templates, o controle de versão, o check de consistência e também a integração do Flex Control com a aplicação existente e com o EPM. O Ellipse Flex Control é uma plataforma de controle e supervisão que incorpora os principais conceitos de integração e padronização entre hardware e software, tipicamente encontrados em sistemas DCS ou HCS, com a vantagem de oferecer liberdade para a utilização de diversos controladores de processo disponíveis no mercado. O Ellipse Flex Control oferece uma ferramenta de modelagem baseada em sete entidades, sendo elas controlador, analógicas, equipamentos, parâmetros, digitais, totalizadores e malhas de controle, capazes de descrever diversos tipos de processos através da troca de dados padronizada com uniformidade e flexibilidade. Configuração do Flex Control Para criar um novo controlador dentro do Ellipse Flex Control, você deve acessar os objetos de servidor, objetos de dados e abrir a pasta Flex Control. Dentro dela você vai encontrar o item PLC. Para adicionar um novo controlador, você deve clicar com o botão direito do mouse sobre o PLC e clicar na opção adicionar controlador, informando o nome do controlador que você deseja adicionar, por exemplo, PLC01. Ao pressionar OK, o Flex Control vai criar a estrutura do controlador que você informou o nome, onde dentro dele você vai encontrar a pasta de configuração, CNF, onde dentro dela vão estar as entidades e os seus atributos para a configuração. Juntamente com o controlador criado dentro da pasta PLC, o Flex Control também cria o driver de comunicação com o mesmo nome do controlador que informou, dentro da árvore Drivers e OPC. Dentro da pasta Flex Control Process Data, o Flex Control também criará uma pasta com o nome do controlador informado, junto com o nome Data, que é a pasta que contém as informações de tempo real cadastradas futuramente das entidades para uso na aplicação de processo. Para o correto funcionamento do controlador e suas entidades e atributos, você deve selecionar cada item e realizar as configurações em suas propriedades, tanto no controlador, quanto na entidade e seus atributos. Configuração das informações Ao executar o Elipse Flex Control e acessar a sua área de trabalho, você encontrará no menu superior as ferramentas de controle e no menu à esquerda todos os controladores cadastrados no Elipse Flex Control. Para cadastrar ou fazer a configuração de uma entidade dentro do Elipse Flex Control, você deve acessar o PLC desejado e clicar duas vezes sobre a entidade que deseja configurar ou adicionar. Para adicionar uma nova entidade, você deve clicar no mais do canto superior direito. Na janela de configuração, na aba dados gerais, você deve cadastrar as informações gerais da entidade, onde a principal informação é a configuração do campo ID, que informa a identificação desta entidade dentro do controlador, respeitando a padronização de configuração do Elipse Flex Control. Na aba de configuração, você consegue fazer as configurações de engenharia da entidade, e na aba de alarmes, você consegue fazer as configurações de alarme no controlador e também a configuração de alarme para uso na sua aplicação SCADA. Templates Para dar maior velocidade no cadastramento de novas entidades dentro do Elipse Flex Control, você pode fazer uso do recurso de templates, aonde você vai salvar o template de uma entidade já configurada e descarregar este template em uma nova entidade. Para fazer isso, você deve acessar a janela de configuração da entidade que deseja criar o template e clicar no botão de salvar o template do canto inferior direito, informando na janela que será exibida o nome do template e a descrição. Clique no botão salvar, o template será salvo e para utilizar este template de modelo, tanto em uma entidade nova como em uma já existente, você pode clicar no botão abrir template. Selecionar o template desejado e aplicar as configurações deste template clicando no botão à direita. Desta forma, a entidade será configurada com as configurações deste template. Face Plates Após criar e cadastrar as entidades dentro do Elipse Flex Control, para as entidades analógicas, equipamento, P&D e totalizador, o Elipse Flex Control disponibiliza Face Plates e nos permite visualizar os valores destas entidades em execução. Para acessar as Face Plates do Flex Control dentro da interface, você deve acessar a janela de configuração da entidade desejada e clicar sobre o botão no canto superior direito da janela de configuração. Desta forma, a janela de Face Plates da entidade será aberta e você poderá visualizar os valores da entidade em execução. Controle de Versões Sempre que uma entidade tiver a sua configuração alterada e salva, o Elipse Flex Control realiza o incremento de versão das suas modificações, salvando a versão antes da modificação e a versão atual com a modificação. Este controle das modificações através de versão garante maior segurança ao usuário quanto às configurações realizadas e caso a configuração atual não seja a desejada, é possível retornar de forma rápida à configuração anterior. Para visualizarmos o controle de versão, vamos abrir as propriedades da entidade e na janela de dados gerais, podemos visualizar o campo de versão. Quando alteramos uma configuração da entidade, aplicar e salvar, podemos observar que a versão desta entidade foi incrementada, gerando então um arquivo anterior à modificação e o arquivo atual. Para restaurar a versão anterior, devemos ir no botão Versões, selecionando o controlador, a entidade e a instância que desejamos visualizar as versões. Para restaurar uma das versões anteriores salvas, você deve selecionar a versão, clicar no botão de visualizar a versão e nesta janela, os campos que estão diferentes da versão atual são destacados em amarelo. Para restaurar esta versão sobre a atual, devemos clicar no botão Restaurar versão. Será informado que será gerada uma nova versão e a versão atual será salva em um arquivo para uma futura restauração. Ao pressionar Sim, a versão é restaurada e ao acessar a entidade novamente, podemos visualizar que a configuração foi restaurada. Check de consistência Para garantir que os dados entre o CLP e o Ellipse Flex Control estão sincronizados, o Ellipse Flex Control disponibiliza um botão na barra de ferramenta para fazer a checagem dos parâmetros do Ellipse Flex Control com o PLC. Ao clicar sobre ele, é feita a checagem de todo o controlador selecionado na árvore do menu à esquerda. Para confirmarmos a checagem, devemos atualizar a lista e na lista da entidade, teremos a informação se a entidade está sincronizada ou não através do check preenchido ou vazio. Quando o check está preenchido, quer dizer que o valor desta entidade está sincronizado corretamente com os valores do CLP. Quando o check não está preenchido, significa que existe algum valor que não está sincronizado com o CLP. Podemos realizar o sincronismo entidade por entidade ou todas as entidades de um determinado controlador selecionado na árvore. Para fazer o upload das informações do Flex Control para o CLP de todo o controlador, você pode clicar no botão Upload superior da barra de ferramentas do Flex Control. E ao atualizarmos a lista, podemos ver agora que todas as entidades deste controlador tiveram seus valores sincronizados com o PLC. Integração com o Ellipse Planet Manager O Ellipse Flex Control também possui integração nativa com o Ellipse Planet Manager, o EPM. Para configurar a gravação dos valores das entidades no EPM, você deve acessar a janela de configuração, clicar na aba configuração e habilitar o armazenamento e informar o valor de banda morta que deseja para a gravação. Após configurar os valores de armazenamento, para fazer o sincronismo com o EPM, você deve clicar no botão EPM Sync e realizar o sincronismo de forma manual ou de forma agendada. Desta forma, as entidades que possuírem os campos de armazenamento habilitado serão sincronizadas e armazenadas no EPM. Integração do Ellipse Flex Control com a aplicação existente, Ellipse Mobile e Ellipse Planet Manager. O Ellipse Flex Control também nos possibilita integrar a sua interface às nossas aplicações do Ellipse 3 ou Ellipse Power, como podemos ver aqui, nesta aplicação de tratamento de água, onde temos no menu à esquerda um botão para acessarmos a interface de configuração dos nossos controladores dentro do Ellipse Flex Control. Onde podemos acessar os templates das entidades através do próprio Ellipse Flex Control na janela de configurações Templates. E estes mesmos templates podem ser aproveitados em nossas aplicações de processo, onde podemos configurar os nossos objetos de processo em tela para abrir as mesmas interfaces de faceplates do Flex Control, como por exemplo, nesta bomba da nossa aplicação de tratamento, onde ela abre o faceplate do Flex Control. Além da integração do Flex Control com a aplicação existente, também podemos visualizar os dados do Flex Control através das interfaces do EPM Portal, visualizando os valores do Flex Control, e também através da interface do Ellipse Mobile. Desta forma, podemos ter a solução completa da nossa produção utilizando o Flex Control, Ellipse Mobile e EPM. Muito obrigado e espero vê-lo nos próximos vídeos da Ellipse Software.